Vai começar agora a marcha dos nerds, pode vir, true nerd ou bazingueiro de plantão Vem todo mundo em ritmo de festa, party hard Ai, 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 eu não sou cifra, eu sou Jedi Ai, 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 eu não sou cifra, eu sou Jedi Melhor que essa marcha, é só a marcha do Imperial Charmande eu quero, Charmande eu quero, Charmande eu quero treinar Ele não aguenta, ele não aguenta, com a Pokéball eu vou capturar Você pensa que o Ninterro é Mario, Ninterro não é Mario não Tem Donkey Kong, tem o Link, e a SEGA já tá no caixão Vai, vai embora Sonic, vaza daqui, rodando, rodando Doutor, eu não me engano Mas o esporte é que é vulcano Mas o esporte é que é vulcano Olha a cabeleira do Rimé, será que ele é? Será que ele é? Xirra! Olha a cabeleira do Rimé, olha a cabeleira do Rimé, será que ele é? Xirra! Eu mato, eu mato, eu mato, quem não gosta de anime? Falou mal do Churato Vou abrir abas que eu quero baixar, vou abrir abas que eu quero baixar Tô no privado, não posso negar, no Red Tube não posso negar Ei! Você aí, papeia com a Xuli, papeia com a Xuli, papeia mesmo, hein? Ei! Você aí, papeia com a Xuli, papeia com a Xuli Se o download não acabar, olê, olê, olá, maldito torrent Vou me irritar Se o download não acabar, olê, olê, olá, maldito torrent Vou me irritar O Creeper do vovô não explode mais O Creeper do vovô não explode mais Apesar de fazer muita força Minecraft não joga mais Não jogo porque tem muito bloco E quando tem muito bloco me lembra carnaval E carnaval não gosto, não gosto Só gosto de carnaval de nerd Só gosto, é isso, valeu, valeu Tchau, explode! Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri